Onde é que a gente tá? Rio, Dan Kwok. É mesmo? Como é que sabe? Tem certeza? Só tem um jeito de descobrir. Vamos nessa. Aí, eu não tô muito bem não, hein? É sério, a minha pele tá doendo. Dá pro pessoal da geral calar a boca? Pra água, senhora? Não, 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 cara. Deixa eu dar uma olhadinha rápida no mapa. Por que tanta obsessão com esse mapa? Porque estamos cansados de seguir você agindo como se fosse um tipo de homem em GPS. Já chega. Estamos perdidos. Estamos mais do que perdidos, cara. Diga a ele, McCluskey. Diga aí onde a gente tá. Oh, raça complicada. O que você falou da minha raça? Como assim a sua raça? Não, não, olha só. Eu acho que o Tug aqui é raça de atores. Ele tá falando comigo. Como atores? Eu não sei. Calma, cara, para a doida aqui, viu? Calma, calma. Tá legal? Agora, vamos pegar esses Vietcongs. Vietcong? O que? É Vietcong, não tem o S. Já tá no plural. Você nem sabe o que tá falando. Tá bom, já chega de tanta insubordinação. Se a máquina pifar, a gente pifa. Aí, cara, lembra do Rambo 1? Ele era grande, mas pouco malhado. Aí veio o Rambo 2, ele tava todo sarado. Lembra? É, mais ou menos como você tá agora. Ah, valeu. Não no Rambo 1, mas no 2. Sério? É, quando ele tava musculoso. Ah, cara, valeu. Eu tô grande, mas ainda não todo jeito que eu quero. Basta com ele. Se você tá mais musculoso que o Sylvester Stallone, cara. Valeu. Qual é o segredo, mano? É só a dieta, cara. É a dieta mesmo. Sério, porque eu tô tentando crescer um pouquinho, mas é meio difícil. Ah, não, não. Você tá ótimo pra mim. Tem alguma dica pra mim? Eu acho que pode ter sido o abacaxi. Vida essa porquê desse marco. Vá se foder. Agora tá maneiro. Vê aí, Cicósc, vê a nossa localização aí. Isso é uma babaquice. Babaquice. Nós estamos querendo uma segunda opinião, doutor. A gente tá indo pro lado errado. Droga! Filho da puta. Olha só, a gente tinha que ter seguido pra cá. É, é mesmo? É, é. É, é. Consegue levar a gente pro lugar de onde saímos? Merda, merda, merda. Acho que consigo. Isso é uma loucura. Vão mesmo abandonar o filme? Nós temos que agir como um pelotão. Chupa, meu pelotão. Tá bom, falou. Eu vou terminar isso sozinho. Tu vai se ferrar sozinho, compadre. Tug, você não tem ideia de pra onde você tá indo, cara. Sim, eu tenho. Eu estou indo pra... Externa Floresta Tropical Noite. Corta pra quatro folhas que segue sozinho por uma floresta assustadora. Vem chupar minha pelotão, Kier. Vamos nessa. Vamos pra casa.